Tô falando que não vai. Você fala muito, irmão. Não vai, mano. Por que ele tá falando? Eu tô falando pra você, mano. Se liga, mano. Aqui é correria também. Tô dando a mão. Mesma conversinha, velho. É que eu faço o que eu faço. Você não faz nada, não. Que isso, cara? Isso aí ficou bom. O que eu vou contar, meu? Mesma conversinha. E eu tô aqui, ó. Vivendo, andando sossegadamente. Você vai dar nada, mano. Dá o quê? Tô aqui na praça. Ah, dá licença, velho. Faz o quê? Vai o quê? Eu tô aqui direto, velho. Como é que você fala que eu vou... Olha o desespero, olha o desespero. Olha o desespero. Coitado. Você fala que pá que tá no mundo. E tal, que é correria. Correria, mano. Você fala que vai fazer, faz, acontece. Acontece o quê? Que dia, mano? Que dia que vai acontecer o bagulho? Então faz, mano. Ai, ai, ai. Você quer ver mais pegadinhas como essa? Se inscreva-se no canal e assista as pegadinhas mais sensuais da internet.